Se eu nunca te conhecesse Eu me pergunto o que eu teria feito Porque não consigo pro lado olhar Eu me pergunto no que você está pensando Um forte coração que você tem É como um cosmo no universo a brilhar E essas luzes que se cruzam me faz querer voar A graça que você tem vai me guiar É apenas um chamado para amar Eu sei que um dia você vai encontrar E verá o amor chegar Como ser honesta Estou pronta pra abrir o meu coração Mas porque ele se afastou A língua do amor será que tem uma tradução? Yeah Um forte coração que você tem É como um cosmo que está no mar E quando ele se aproxima Consigo ver a luz chegar E você que eu tanto admiro Está aqui pra ser amado por mim Sei que ao meu lado vai estar E vai ter coragem pra me abraçar Tu-Ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru E vai ter coragem pra me aberta E você college a turou-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru TUDULULULULUU LUULULU Um forte coração que você tem, é como um cosmo no universo a brilhar E essas luzes que se cruzam, me faz querer voar Um forte coração que você tem, é como um cosmo que está no mar E quando ele se aproximar, consigo ver a luz chegar E você, que eu tanto admiro, está aqui pra ser amado por mim Sei que ao meu lado vai estar, e vai ter coragem pra me abraçar Brave Love Brave Love Brave Love Brave Love Brave Love Brave Love Brave Love